Rafael detona, sai da frente que é pedrada É o DJ Chaves, mano Tendo ABC4, tava dando trabalho pra caralho É o Akabits, porra Acha que me engano, mas não Passando batido, não despercebido Faço a sua postura, te pego na curva Já ganhei a sua intenção com o meu Já entendi O que acontece entre nós dois É difícil explicar E de repente eu te ligar E se amar pra sair Vai de você agarrar Se não são então ricosais Já ganhei essa tua fama de piranha Sei que faz o jeito que nenhum não faz Sou cachorro e essa é a vida que eu levo Joga e faz, completou, rebola pro pai Já ganhei essa tua fama de piranha Sei que faz o jeito que nenhum não faz Sou cachorro e essa é a vida que eu levo Joga e faz, completou, rebola pro pai É o Akabits, porra Acha que me engano, mas não Passando batido, não despercebido Essa sua postura, não despercebido Essa sua postura, te pego na curva Já ganhei a sua intenção com o meu Já entendi O que acontece entre nós dois É difícil explicar E de repente eu te ligar E se amar pra sair Vai de você agarrar Se não são então ricosais Já ganhei essa tua fama de piranha Sei que faz o jeito que nenhum não faz Sou cachorro e essa é a vida que eu levo Joga e faz, completou, rebola pro pai Já ganhei essa tua fama de piranha Sei que faz o jeito que nenhum não faz Sou cachorro e essa é a vida que eu levo Joga e faz, completou, rebola pro pai Joga e faz, completou, rebola pro pai Joga e faz, completou, rebola pro pai Joga e faz, completou, rebola pro pai